Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje tem uma boa notícia, que é terminei o primeiro livro do meu desafio de 10 livros para 2017 que foi esse aqui, The Most of Nora Ephron A Nora Ephron foi uma escritora dos Estados Unidos ela nasceu em 1941 e faleceu em 2012 os pais dela eram roteiristas e trabalhavam em Hollywood e tal então ela sempre esteve nesse meio um pouco mais artístico ela logo quando era nova estudou jornalismo, atuou como jornalista escreveu roteiros de cinema, escreveu roteiros de peças, escreveu um romance ela escreveu muitas crônicas, colunas, matérias e coisas assim durante sua vida enfim, ela tem uma obra bastante eclética, digamos assim e esse daqui é um compilado de muitas dessas coisas é um livro bem grande que traz vários momentos da obra dela ela foi diretora, por exemplo, de Júlia e Júlia que é aquele filme fofo da menina que gosta da Júlia Childe faz os pratos dela e tal é um filme que eu acho bem bonitinho enfim, essa foi a Nora Ephron fez muitas coisas durante sua vida enfim, eu tinha lido algumas coisas dela um pouco avulsas eu tinha lido um livro chamado Meu Pescoço é um Horror a obra dela aqui no Brasil até onde eu saiba é toda publicada pela Roco existem dois livros de colunas e tal o Meu Pescoço é um Horror e o Não Lembro de Nada e a Roco publicou também o Amor é Fogo que é o romance dela enfim, alguns dos textos que estão aqui dá pra encontrar já traduzidos mas até onde eu saiba não existem planos de traduzir essa edição ainda caso alguém saiba de alguma coisa avisa nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre ele eu pensei em conversar sobre cada uma das partes que eu acho que vai ser um pouco mais fácil eu tinha muita curiosidade de conhecer mais da obra da Nora e achei que esse livro é um jeito legal de se fazer isso porque tem um pouco de tudo que ela fez mas preciso dizer desde já que não foi um livro que eu amei inteiro enfim, já conversamos mais sobre isso a primeira parte se chama Jornalista e ela vai contar um pouco das experiências dela como jornalista e ela tem algumas matérias digamos assim sobre o próprio jornalismo sobre jornais sobre repórteres e coisas assim é uma das partes que eu mais gostei ela conta como foi ser jornalista há mais tempo quando ela ainda era nova não existiam muitas mulheres nas redações e como que era o ambiente pensar o jornalismo o jornalismo muda muito com a internet tanto em seu jeito de ser consumido como em seu jeito de ser feito e não era época da internet era bem antes disso enfim então ela falar sobre esse ambiente de redação da época sobre como como foi pra ela começar esse mundo e tudo mais eu gostei bastante dessa parte os textos dessa parte são mais curtinhos mas são assim uma delícia uma delícia de ler depois veio uma parte com alguns textos um pouco mais de ativismo de política nesse sentido assim tem algumas coisas bem legais também só tem quatro textos mas tem um um discurso que ela fez na formatura de uma universidade que eu achei muito legal alguns textos assim que ela mostra um pouco mais a opinião dela achei bem legal também depois disso a gente tem uma parte em que eles publicaram os perfis que ela escreveu de várias mulheres os perfis são muito legais de ler foi uma parte que eu acho que me chamou um pouco menos de atenção porque tinha muita gente que eu não conhecia então por mais que tenha sido legal conhecer essas mulheres um pouco dessas mulheres quem elas são e tal é uma parte que talvez eu tenha gostado um pouco menos depois vem a novela dela o Heartburn que é o Amor é Fogo e preciso dizer que achei bem mais ou menos esse romance é história meio que uma história dela tem um que é autobiográfico ali da segunda separação dela que acontece quando ela está grávida do segundo filho e tudo mais então é uma separação um pouco esquisita ela descobre que o marido a trai é tudo muito bizarro assim e enfim essa questão de ser autobiográfico eu sempre ponho a gente numa situação um pouco chata eu não estou julgando o que ela fez com a pessoa como ela reagiu e enfim a vida dela foi a vida dela eu não tenho nada a ver com isso mas como leitora eu achei esse romance bem ele é bem escrito é gostoso de ler ele tem seu charme e tudo mais não é a pior coisa já feita de longe não é a pior coisa já feita mas é bem é ok assim eu achei eu achei que eu ia gostar mais assim a mesma coisa tem um roteiro de uma peça que ela escreveu que chama Lucky Guy é é legal porque ela coloca esse ambiente de redação de jornalismo na peça e isso é bem interessante mas como eu já tinha lido os textos dela antes sobre jornalismo você vê que aqueles temas aquelas discussões aparecem de novo na peça então do jeito que o livro está organizado essa peça ficou um pouco repetitiva e eu pessoalmente prefiro ler os textos de não ficção do que a peça depois disso a gente tem o roteiro de When Harry Met Sally que é Harry e Sally feitos um para o outro se eu não me engano alguma coisa assim é um filme fofo é um filme legal ela escreveu o roteiro do filme é mas enfim é o roteiro do filme né bom depois disso tem algumas colunas dela sobre comida gastronomia e tal que eu achei bem legal é gostoso de ler e não é burro assim não é simples demais ainda que é uma coisa mais bobinha mais leve gostei muito dessa parte e eu acho que agora também vem duas das minhas partes favoritas acho que junto com o jornalismo que é a parte de textos que ela escreveu em blog e textos pessoais que são muitos os textos que estão nesses dois livros de colunas de ensaios que foram publicados já no Brasil é eu acho que pra mim essa é a parte mais legal dela é a parte que mais me encanta da obra dela esses comentários que ela faz de não ficção sobre a vida dela sobre a vida das pessoas nesse momento do mundo ela comentando essas coisas culturais e políticas que estão acontecendo pra mim essa é a melhor parte da Nora Ephron talvez por isso que eu tenho me decepcionado um pouco também com o romance e tal porque é bem diferente disso o que eu gosto desses textos de não ficção dela é que ao mesmo tempo que ela consegue escrever uma coisa que é um pouco mais de entretenimento é mais leve e tudo mais ela consegue também falar muito sobre o mundo não ser superficial não ser simplista e eu gosto desse jeito que ela escreve sobre pequenas coisas do cotidiano e tudo mais essa é a parte que eu mais gosto da obra dela então essa parte de escrita mais de não ficção é a parte de ficção pra mim foi um pouco decepcionante preciso dizer é mas enfim acontece né só pra mostrar aqui rapidinho pra vocês essa edição também eu comprei na Amazon gringa já faz um tempo mas se eu não me engano dá pra comprar pela livraria cultura demora um pouco pra chegar porque eles encomendam mas mas eu acho que eu vi lá na lista deles né aqui tá a capa e aí aqui é uma capa dura normal né pretinha aqui a folha de guarda é esse azul verde enfim e ele tem aquelas folhas meio picotadinhas assim e na parte de dentro assim bem bem normal bem simples esse é um livro que eu comecei a ler já em janeiro foi uma leitura assim bem gostosa pra esses meses eu não tava bem bem de férias tava fazendo várias coisas mas enfim sabe esse clima um pouco mais mais leve mas assim foi uma leitura gostosa não é aquele tipo de leitura que mudou minha vida que foi nossa revolucionária que todo mundo precisa ler não acho que seja o caso mas é uma leitura gostosa é uma leitura leve é uma leitura ainda assim inteligente e enfim caso você se interesse é um livro que eu recomendo caso você não conheça nada 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 do Nora Ephron é eu acho que talvez vale a pena dar uma leitura tem textos dela na internet dá pra conhecer ela antes de né se comprometer com o livro mesmo é mas ela é uma autora interessante nesse sentido de viver o mundo contemporâneo e falar sobre o mundo contemporâneo sobre a vida é de um jeito gostosinho e fofinho e bom pessoal é isso primeiro livro dos 10 livros para 2017 feito eu não tenho certeza ainda do próximo livro que eu vou pegar estou pensando no Here I Am do Jonathan Seffron Fowler mas eu vou vou lá neles vou dar uma namorada neles e vou ver qual que eu vou pegar para ler agora e é isso caso alguém já tenha lido esse livro da Nora Ephron ou alguma outra coisa dela me avisa o que vocês acharam nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais tchau tchau tchau